Olá gente, bom dia 11 da manhã, bom dia, bem na hora chegando nesse 3 de outubro de 2017. Primavera brasileira, quando é primavera você sabe, tá tudo muito bonito, né? Está fresquinho, não é mesmo? Com essa chuvinha que deu aí, já melhorou bastante. Você sabia que hoje é comemorado o dia da natureza? Isso mesmo, hoje é o dia da natureza. Quando a gente fala da natureza, a gente fala com orgulho, né? Porque Deus fez tudo perfeito, tudo. De repente olhar para uma árvore é ver o retrato da natureza. Ver o pôr do sol, por exemplo, é gostoso. E você sabe que essa é uma data para a gente preservar o nosso meio ambiente cada vez mais, não é? Você olha para o rio, se ele está poluído dá uma tristeza na gente, né? Agora se não está, é a mãe natureza agindo. Nós, nós humanos, a gente acaba um pouquinho com a beleza da natureza, infelizmente, infelizmente. Por isso nós temos que reciclar sempre, né? Por isso que nós chamamos o que é natureza de mãe natureza. Porque ela é realmente a mãe destas coisas tão lindas que eu estou falando aqui. Ah, deixa eu comentar com a senhora, com o senhor aí. Mas que coisa horrível que aconteceu ontem nos Estados Unidos, gente. Meu Deus do céu, um homem saiu atirando em um show em Las Vegas, ferindo mais de 500 pessoas, matando 59 pessoas. É difícil a gente acreditar, hein? Dodô, Dedé, Dodô, todo o nosso timinho aqui. Meu Deus do céu, saber que alguém, de repente, vai arquitetar um plano como esse, de chegar lá no 33º andar, saber que está sendo realizado um show e começar a tirar esbo. Atirando, matando pessoas, pessoas sendo pisoteadas, morrendo desta forma. O mundo precisa de paz. Paz, gente. Não dá para conceber uma mentalidade como essa. O ser humano é a coisa mais linda, ele tem que ser preservado, independente da maneira que ele seja. E a gente fica triste, lamentando essas coisas que, de repente, acontecem ao redor do mundo. Coisas que podem acontecer a qualquer momento, infelizmente, por mentes que não são sadias, né? Como essa, dessa pessoa que saiu atirando em todos. Mas vamos lá. O mundo continua. Tomara que a gente tenha seres de luz, assim, iluminados que possam ajudar a manter a paz no planeta. Manter a paz no planeta. Bom, mas o programa de hoje é para você que está aí precisando de uma renda extra e não sabe como faz para sair, de repente, desta situação que você está aí, né? Você está numa pindaíba danada e você fala, meu Deus do céu, o que é que eu tenho para... Nós vamos dar um bom exemplo hoje para você. Nós vamos dar um bom exemplo para você. A turma do Bem, aqui do Bem na Hora, deu um pulinho em Guararapes, cidade que sempre rende boas histórias, para conhecer mais um projeto, mais um projeto comandado por essas pessoas que só sabem fazer o bem. Como é gostoso, né, gente? Mostrar iniciativas assim aqui no Bem na Hora, nessas imagens que você está vendo, né? E vamos falar de uma cultura que, aos poucos, vem morrendo, que é a costura e o bordado. Então, não saia daí para você ficar do nosso ladinho curtindo tudo isso, tá? Essas duas formas de artesanatos estão tirando muita gente do buraco na cidade e se transformando em renda para muita gente lá de Guararapes. É daqui a pouquinho, não saia daí, que eu vou mostrar. Bom, e você da minha galera virtual? E aí, está animado hoje? Vamos lá! Manda para a gente aqui. Vem chegando, vem sentando. Você que fica coladinho com o nosso Bem na Hora pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp. Coisa mais gostosa é receber a sua mensagem e ler ela aqui com muito carinho, ao vivo. Então, corre lá para o nosso portal, clica no link para assistir a gente ao vivo, mande a sua mensagem pelo nosso Facebook e pelo WhatsApp. Vou ficar aqui esperando, tá bom? Eu tenho até algumas mensagenzinhas chegando pelo WhatsApp. Deixa eu ver como é que nós estamos aqui no WhatsApp. Rapidinho. Neiva é de Arasatum. Ô, Neiva, o Nicolas está fazendo aniversário hoje? O que é? Seis meses, seis meses hoje. Parabéns para o Nicolas. Ele e a Neiva, mamãe e o bebê vendo o nosso programa. Que bom. E a Adriele, ela é de Guzolândia. Ela falou, Hernandes, dá um abraço para o Alessandro e pelo Leonardo, porque eles ficam te vendo sempre. Tá dado. Abraço, Alessandra. Abraço, Leonardo. Muito obrigado mesmo. Depois eu vou ver mais, porque realmente tem muitos recados chegando aqui para o nosso programa. Gente, nesse tempo de crise, eu nem gosto de falar muito de crise, mas infelizmente, a gente tem que entender que nós estamos passando por isso. A gente sabe que não é fácil arrumar dinheiro para pagar tanta coisa. E coisas que aumentam. É aumento daqui. É aumento dali. Ah, você já sabe que já começamos outubro com a bandeira vermelha na conta de luz. Olha a notícia que eles dão. Bandeira vermelha na conta de luz. Que não é pouco não, viu, gente? Olha, dá aí mais de 50% de aumento. É muito gasto. Ah, o gás. Olha o gás. É verdade. O gás, gente. O gás subiu. Mais uma vez. Estão dizendo, o Dedé falou para mim aqui, que pode subir até um pouco mais até o final do ano. Que coisa. Não são notícias boas. Mas que tal conhecer um projeto que oferece uma segunda fonte de renda para quem precisa e pode até virar uma profissão para quem está desempregado? Ó, corre aqui. Estou falando da Escola de Bordatos de Guararapes. Um trabalho super bacana e o melhor, de graça. Olha que bom. Roda a matéria. Guararapes, a cidade das costureiras mais sorridentes do estado de São Paulo. Quiçá do Brasil. Esse foi o título que decidimos atribuir por causa dessa mulherada que faz parte da Escola de Bordatos do município. Um projeto comandado pelo Fundo Social de Solidariedade, que há mais de 30 anos oferece cursos de graça em diversas modalidades da área. Dentro da escola nós temos vários cursos profissionalizantes. Corte e costura, corte e costura do polo da moda, tricô, crochê, matelassé, pedraria, curso de bonecas e curso de bordado industrial e bordado na maquininha. Os cursos todos são gratuitos. O que aprendem aqui vira uma opção de renda extra para algumas participantes e pode ser até o principal trabalho para outras. Nós temos várias alunas que já estão trabalhando, né? As indústrias, as pequenas fábricas entram em contato conosco, pedindo nomes das alunas. A gente está sempre fornecendo. Várias delas até deixam o curso porque já arrumam o emprego. Isso é muito bom, né? Isso é ótimo. É tudo que a gente precisa. Hoje em dia a mulher tem que participar e também do orçamento doméstico. Entrar para o mundo do bordado é bem mais que aprender um ofício. Aqui a mulherada encontra alegria e autoestima. A gente vem para cá, distrai a cabeça, dá risada. Hoje mesmo foi um dia que a gente riu bastante. O meu marido fala direto que é uma coisa que mudou bastante. A calma, tranquiliza, você fica bem, distrai a cabeça. Para mim é uma terapia, porque eu faço a terapia e ganho, né? Fico mais contente ainda. Dona Maria, de 55 anos de idade, sofria de depressão. E hoje está de coração leve e bolso mais cheio. Tudo por causa do projeto. Meu médico mandou eu fazer alguma atividade. Então, para preencher meu tempo, eu comecei a vir aos cursos. E não pretendo parar. E como que ficou o coração depois que começou a fazer o curso? Nossa, muito em paz, tranquilo. É muito bom mesmo. Para quem está com depressão, é aconselho. A Ivonete, de 53 anos de idade, também não abre mão de participar das aulas. E usa com orgulho a blusa que ela mesma confeccionou. Já são três anos participando dos cursos. A roupa mesmo de primeira eu pagava para costurar. Hoje em dia eu mesmo estou fazendo as minhas. E dá para costurar um pouquinho também para fora? Por enquanto, para fora não. Porque, assim, tem que ser bem certinho as costuras, bater a costura. Então, por enquanto, eu estou fazendo só para mim. As mulheres aqui ainda contribuem com o próximo. Já que parte do que confeccionam nas aulas é doado para o Bazar do Fundo Social de Solidariedade. E com o dinheiro da venda, são oferecidas cestas básicas às famílias carentes. E se engana quem pensa que o curso é só para os mais velhos. Jovens como as gêmeas Larissa e Laísa, de 20 anos de idade. E as amigas Júlia, de 12, e Ana Laura, de 13, também se interessaram pelo projeto. Eu decidi fazer esse curso porque eu achei bem interessante. Porque a gente aprenderia a pintar e várias técnicas de pintura. E eu me interessei bastante por isso. Vai ser importante o que você aprende aqui para o futuro? Sim, além de ser uma coisa bem legal de se fazer, pode ser uma segunda opção, caso no futuro eu seja desempregada. Olha que sorriso gostoso, né? Que sorriso gostoso. Eu vi aí o depoimento da Lucimara, acho que foi a Lucimara que falou, a Alete, acho que foi a Alete. Ela disse o seguinte, que olha, é uma terapia para ela. Está ali, fazendo o que ela gosta e ainda ganhando o dinheirinho. Isso que é importante. Então, parabéns a Glória, parabéns a quem? A Lucimara, Alete, Maria Aparecida, Ivonete, Ana Laura, a todos que estão aí nesse projeto sensacional. A gente sempre aplaude porque são coisas boas para a gente dar exemplos para você que de repente precisa. E no próximo bloco, sabe o que você vai ver? A gente vai contar de pessoas que já tem até o próprio ateliê. Você vê como é que é? Essas pessoas vão fazendo, fazendo e de repente aprendem tanto que começa a ter um negócio próprio, né? Para si mesmo. Isso é muito importante e daqui a pouquinho você vai ver, ok? Bom, agora eu tenho um recado para você lá de Birigui. É! Birigui agora está hipercompleta. Chegou o primeiro hipermercado de Birigui, o Super Bufato, gente! O maior centro de compra da cidade, além da Alameda Bufato, com diversos produtos e serviços para facilitar o seu dia a dia. Então aproveite as ofertas arrasadoras de inauguração e participe da promoção Acelera Economia! A cada R$ 50,00 em compras, preste atenção, você concorre a quatro Fiat Mobi Zero Kilômetro. Consulte o regulamento no site Super Bufato. O Clube Fato está fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas. Descontos exclusivos em todos os setores. É desconto Clube Fato direto no cupom. Café Caboclo 500g R$ 7,98. Macarrão Renata no Clube Fato 20% na segunda unidade. Paleta R$ 5,98 kg. Amaciante Mombiju 5 litros R$ 10,98. Sabão em pó R$ 1,00 kg no Clube Fato 2 unidades ou mais R$ 3,99. A cada R$ 50,00 concorra a quatro carros. Mufato, faz bem feito. Então, conheça o Mufato Birigui, o hiper completo. Rua Bandeirante 711. Mufato, gente, faz bem feito. Bom, uma pausa aqui no Bem na Hora. Mas antes, deixa eu passar aqui bem rapidinho. Deixa eu ver como é que está o nosso Face aqui. Vamos acompanhar o Face. José Faluz, bom dia. Bom dia, José Faluz. Mônica Sabino, estou assistindo o programa. Ana Zilda Afonso, bom dia. Bom dia, Ana. Rosângela Reis, bom dia. Érica Cristina Dias, a Érica falou. Manda um beijo para o meu irmão. Vanderlei de Oliveira, ele está fazendo aniversário. E ele gosta muito do seu programa. Está aí um abração para o Vanderlei, que você está dizendo que gosta muito do programa. Que bom, fico muito feliz. Continue gostando, Vanderlei. Cristiano da Silva, bom dia, bom dia, Cristiano. Olha, e a Érica ainda acrescenta. Esse projeto poderia ter aqui na minha cidade. É muito legal. Que pena que não tem, né, Érica? Aqui é um projeto bom mesmo, né? Todo mundo está gostando, que beleza. Bom, vamos para o intervalinho comercial e a gente volta já já para continuar com o programa. Então aproveita o intervalo para mandar aquela mensagem aqui para mim, que eu quero ler a sua mensagem no próximo bloco, tá? Eu volto já. E voltamos com o Bem na Hora, 11 horas e 18 minutos. 11 horas e 18 minutos. Estamos com o Bem na Hora desta terça-feira. E hoje a gente está falando aqui de um projeto super legal, que é de Guararapes, recebendo... Olha, parabéns de toda a galera que está aí, os internautas que estão com a gente aqui. Esse projeto ensina costura e bordado para quem precisa aprender uma nova profissão. Ou até mesmo para ter uma renda extra em casa. Agora nós vamos mostrar pessoas que passaram pelo curso, passaram pelo curso, e hoje tiram o sustento daquilo que aprenderam nas aulas. Olha só que coisa linda. Vamos lá, roda! Na escola de bordados de Guararapes, nos deparamos com as mãos ágeis de Carla, a costureira que foi aluna no curso, hoje ensina às novas turmas o que aprendeu. Eu sempre costurei. Tinha vários tipos de corte e costura de cursos em casa. Aí apareceu esse curso do Polo da Moda e eu me interessei para acrescentar. E valeu bastante para mim, porque cada curso é um tipo de costura, um tipo de corte. Então valeu muito a pena para mim. Depois eu comecei a costurar em casa. Aí quando surgiu o concurso da prefeitura, eu fiz e passei e hoje eu sou a instrutora do curso que eu fiz. Que algum dia eu fui aluna. Ensinar o que aprendeu e colaborar para que o número de sorrisos nas salas de aula cresça cada vez mais. É assim que Carla pretende continuar seguindo a carreira que faz tanto bem para ela. Ah, é muito gratificante. Você não faz ideia. É uma coisa que eu sempre gostei de fazer, mexer com costura. E hoje eu poder ensinar, passar meu conhecimento para outras pessoas. Isso é muito bom. A dona Regina também é fruto do resultado positivo da escola de bordados. Professora aposentada, ela encontrou na costura uma segunda ponte de renda. A mulher que na infância costurava roupas de boneca, nunca deixou morrer o sonho de trabalhar com confecções. Depois que eu me aposentei, eu falei, ah, não posso ficar parada sozinha, sem fazer nada assim, né? Então foi onde eu busquei o corte de costura. Porque como eu já gostava, é uma coisa que me dá prazer e isso, então eu fui fazer o curso. O quintal da casa foi transformado em um ateliê de costura com direito a funcionária para ajudar a dar conta de atender toda a demanda. Trabalho que dona Regina tem prazer em executar com amor. Você pega uma peça, você faz o molde, eu faço o molde, tanto é que eu tenho os moldes dobradinhos ali, eu pego o molde daquela roupa, traço ele, pego o tecido e vou fazer. E aí, quando eu vou terminando, eu mesmo vou, sabe, me alegrando. Nossa, eu consegui fazer. Eu consegui. Então, isso é muito gratificante mesmo. É um desafio todos os dias. É um desafio. É um desafio. E a vida é feita de desafios, né? E a gente tem que estar sempre assim mesmo. Que bom, hein? Que bom saber que as pessoas estão ganhando dinheiro com isso. Isso é importante. Você participar desse projeto e depois, com muita tranquilidade, monta o seu ateliê e vai lá pra ganhar o seu dinheirinho pra defender o seu pão de cada dia. Que bom, gente. Fico feliz. Abraço pra quem aqui? Pra Regina, que é costureira. Aplausos também, Rona. Regina. Muito obrigado aí, Regina. Aluna do projeto. E ela que contou pra gente aí como é que ela abriu o seu próprio negócio. Isso é importante demais. Deixa eu interagir com a minha plateia virtual, que eu adoro tanto. Que eu adoro tanto. Deixa eu ver como nós estamos aqui. Primeiro no Face. Rapidinho. A Emerson Oliveira. Alô, Emerson. Bom dia. Manda um salve aqui pra nós. Um salve aí pra quem? Tailândia, no Pará. Nossa, rapaz. Não tá perto não, hein? Não tá perto não, rapaz. Tá longe, hein? Valeu, meu querido Emerson. Cláudio Correia. Bom dia, Hernandes. Estou antenado aqui no Bela Hora. Que bom. E Aimin Handi. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Até difícil aqui, mas que bom. Tá vendo o nosso programa também. Deixa eu ver rapidamente. Nós temos aqui também o Ates. E no Ates, quem que tá aqui? A Aline Santos. Mandando um abraço pra Daniel Prado. Pro Daniel Prado, que é o esposo dela. Ela é de Dracena. Dracena. Jonathan de Pacaembu. Tá vendo a gente. O Cauã. Mandando um abraço pra mãe Elisângela. E a Poliana dizendo que o João Lucas está fazendo seis meses também hoje. A aniversariante hoje. Tá fazendo seis meses. Valeu, Poliana. Que coisa boa. Fico contente em saber que vocês estão sempre participando com a gente. E agora eu quero te dar uma notícia que é de encher o coração de orgulho. Você sabia que o Brasil tem o senhor gentileza? E ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Isso mesmo. Ele se chama Luiz Gabriel Thiago. Esse garotão aí, ó. Tem 39 anos. Ele foi reconhecido pelo seu trabalho com gentileza. Há sete anos na Pontinho de Luz. Sua empresa social responsável pelo treinamento gentileza. Dedicada a promover a empatia. A Pontinho de Luz, inspirada na atuação do profeta gentileza. É uma rede de solidariedade que conta com 35 mil pessoas. Responsáveis por ações sociais realizadas no Brasil e no exterior com os recursos arrecadados por treinamentos e doações. A notícia é do portal Só Notícias Boas. E se é notícia boa, nós contamos aqui no Bem na Hora. Que exemplo bom, né, gente? Para essa terça-feira, não é mesmo? 35 mil já pessoas nessa solidariedade. Então, nós abrimos o programa falando lá desse programa que nós estamos tendo ou que tivemos aí em Las Vegas. E aí você vê, às vezes, a maldade do ser humano, mas você vê tantas notícias também do bem, né? Essas notícias do bem enchem a todos nós de muita alegria. De muita alegria. Então, por isso que eu falei aqui e tomara que possa inspirar você aí de casa, você que está vendo o Bem na Hora. Programa do Bem. A gente só fala de coisa boa aqui, tá? Bom, e eu separei hoje, pedi até para a Rayana e falei, Ray, deixa aqui um tempinho que eu queria contar uma historinha legal. Vem cá, vem cá. Essa história é bonitinha. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, para tudo que você está fazendo aí, já viu o feijão lá? Já? Desliga. Já está pronto. Aí, desliga e vem para cá. Eu espero. Isso. Agora sim. É a história do homem, o homem, o seu filho e o burro. Olha só. O homem ia com o filho levar um burro para vender no mercado. O que você tem na cabeça para levar um burro estrada fora, sem nada do lombo, enquanto você se cansa? Disse alguém que passou lá perto deles. Ouvindo aquilo, o homem fez o seguinte, montou o filho no burro, falou, filho, vai você no burro. E os três continuaram o seu caminho. O rapazinho preguiçoso, que vergonha, deixar o seu pobre pai, um velho andar a pé, enquanto você que é o menino está montado, disse o outro homem que cruzou com eles na estrada. O homem foi lá, tirou o filho de cima do burro e ele mesmo montou. Passaram duas mulheres e uma disse para a outra, olha só que sujeito egoísta, vai no burro e o filhinho a pé, coitado. Ouvindo aquilo, o homem fez o menino montar no burro, na frente dele, os dois. O primeiro viajante que apareceu na estrada perguntou ao homem, esse burro é seu? O homem disse sim. O outro continuou, pois não parece. Pelo jeito, como o senhor trata o bicho? Ora, o senhor é que devia carregar o burro em lugar de fazer com que ele carregasse duas pessoas? Na mesma hora, o homem amarrou as pernas do burro no pau, lá se foram pai e filho aos tropeços carregando o animal para o mercado. Quando chegaram, todo mundo riu, mas riu tanto que o homem enfurecido jogou o burro no rio, pegou o filho pelo braço e voltou para casa. Você deve estar perguntando, e a moral dessa história, Hernandes, qual é? Gente, quem quer agradar todo mundo, no fim, não agrada ninguém. Boa essa, né? Bom, fique aí pensando com essa conversa que tivemos agora. Meu tempo terminou, mas amanhã estaremos de volta com mais um Bem na Hora aqui no SBT Interior. Você fica agora com o momento Amor e Cuidado com o Pastor Marcelo. Logo em seguida, chegou nosso amigo Marcelo Casagrande com o SBT Interior, primeira edição, cheio de novidades. Em seguida, Mira Filizola com mais um SBT e você que está imperdível. Grande abraço para todos, bom dia. Nós estamos terminando o nosso programa. O Marcelão está aí prontinho, né, Marcelo? E o programa vai começar agora. Abraço, gente. A gente se vê amanhã. Até lá. Por seu amor, tantas vidas esperam por salvação. É preciso lutar enquanto... Hoje a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.